Vamos ver agora o calendário de vacinação para crianças e adultos. Serão vacinadas nesta terça-feira crianças de 11 anos, nascida entre 10 de junho e 9 de agosto de 2010. A imunização acontece no espaço Viber, atrás do centro esportivo. As convocações acontecem no e-mail cadastrado pelos pais, no Minha Vacina, no site da Prefeitura. É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação, além de documentos dos responsáveis. A vacinação de crianças começou na semana passada em todo o Brasil. Na vacinação em adultos, a agenda terá nesta semana a dose adicional para quem tomou a segunda dose no dia 11 de setembro. A convocação acontece por e-mail cadastrado no Minha Vacina.